É, Anderson Sulzão, viva de casa mesmo, fazer o que? O nosso objetivo é louvar a Deus Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em teu peito, você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Deus ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha, como esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Eloi, Eushadai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Eloi, Eushadai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Pura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujetando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha Com esse Deus não há quem possa Não vai como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pregas e o melhor Tão de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Eloi, eu já dai, adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Eloi, eu já dai, adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Obrigado Foi um prazer